Você sonhou com sangramento? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Eu sonhei que minha mãe tinha acabado de ter trigêmeos. Eram quatro, mas só sobreviveram três. Aí eu estava ao lado de um rapaz e ele era o pai dos bebês. Assim que eu olhei para as minhas pernas e muito sangue, fui ao banheiro. O banheiro era no quintal de casa. O banheiro parecia daqueles banheiros públicos. Aí quando eu cheguei no banheiro, começou a sair muito sangue mesmo no chão. E eu fiquei cheia e o vaso sanitário ficou cheio também. E o vaso sanitário ficou todo sujo. Lembra que eu havia dito que o banheiro parecia com o banheiro público? Então, eu fui para outro banheiro e sangrei muito também. Olha, eu não sei o significado desse sonho. Ele é muito confuso para mim. Gente, desculpa o meu português ruim. Finaliza a internauta. Bom, ela está contando que a mãe dela no sonho teve trigêmeos que nasceram quatro bebês, mas que somente três bebês sobreviveram. E ela começou a sangrar e ela foi no banheiro do quintal da casa lá, mas sangrava muito. O sanitário ficou todo sujo e ela procurou outro banheiro. Bom, esse sonho representa que você tem problemas particulares para resolver, que estão trazendo desgaste para você. São problemas que você gostaria de contar com o apoio da sua família, mas está muito difícil. Porque a sua família já tem muitos problemas. É por isso que você viu que a sua mãe teve ali trigêmeos e um dos bebês havia morrido. Então, a sua mãe, ela tem muitos problemas para resolver, de ordem emocional, de ordem sentimental e de toda ordem. E ela não pode ajudar você. É por isso que ela tinha aquele monte de bebês lá no sonho. Aquele moço que você viu ali, que era para seu pai dos bebês, ele representa alguém que ajuda a sua mãe. Alguém que ajuda lá, mas você precisa resolver os seus problemas sozinha. É por isso que você não conseguiu usar o banheiro do quintal. Parecia ser público, você não se sentiu à vontade. Você foi para outro banheiro e sangrou muito também. Então, infelizmente, você precisa trabalhar mais os seus poderes individuais, pensamento, imaginação e falácia. Por que você sangra, sangra e não encontra apoio, não encontra ajuda, não encontra um banheiro adequado? Porque você não está encontrando ferramentas adequadas. Você não está encontrando conselheiros adequados. Aliás, não há nada e nem ninguém adequado no seu caminho. Alguém que venha assomar positivamente para você ficar bem. Esse sangue ali que você está sangrando, representa ali algo que traz sofrimento para você. E pode representar muita coisa, mas sempre coisa negativa. Pode representar dinheiro que você não está recebendo. Pode representar emprego que você não está conseguindo. Pode representar ali alguma conquista que você não está conseguindo de jeito nenhum. E ninguém está ajudando você também. Você não tem apoio de ninguém. Aí você sangra, anda de banheiro em banheiro. E nada se ajusta. Por isso é muito importante a pessoa fazer uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Se você teve um sonho onde você sangrava e não se ajustava a um banheiro, uma solução, faça comigo a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso poder Criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão e por intermédio de nosso maior Mestre Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Na Ásia, quatro médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em quatro minutos. Simplesmente falando as palavras. Já está curado, já aconteceu, está feito. Independente, sem religião, esse advento aí, esse acontecimento foi gravado em vídeo. E o tumor, em quatro minutos, foi reduzindo, reduzindo até virar em nada, desapareceu completamente. Simplesmente com o poder da fala humana. Quando nós falamos, nós transmutamos eventos. Quando nós imaginamos, nós criamos uma realidade que mais cedo ou mais tarde virá para as nossas vidas. E quando nós pensamos, nós estamos magnetizando, criando ondas magnéticas. Por isso, é muito importante que você veja as minhas playlists. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todos os meus vídeos em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscaja e prática. Você visualiza com simplicidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. É muito importante que você veja estes materiais, porque eles ajudam, vêm a contribuir muito aí no desenvolvimento, no crescimento aí pessoal. Esse sonho onde a pessoa sangra e não está encontrando um banheiro, pode representar que a pessoa está sentindo muita solidão também. Pode também vir a representar ali a dificuldade para arrumar um parceiro, ou a dificuldade para conseguir manter uma relação com outra pessoa. Mas, seja lá o que for, o que estiver oprimindo a sonhadora, é algo ali que ela vai precisar resolver sozinha, pelo menos por enquanto. Poderá contar apenas com os poderes individuais que o Criador deu para ela, bem como deu para todos nós. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.